Olha o Egito, olha o Egito, olha o Egito, Egito do sapato Esse é o Salão do Santos, o mais truque do momento Eu gosto quando ela me deixa forte, roga na cara porque eu sou do cor Tem as piranhas, vem da Zanibó, carra no DJ Jonathan que tá de gloco Os amigos do Chapadão, tá com a cintura ignorante Migo aqui rajada, Demis que vem puxando o bonde Migo aqui rajada, Doka que vem puxando o bonde Que é o cinto ignorante, então vem mulher pra amar o bonde Que é o cinto ignorante, então vem mulher pra amar o bonde Mas ela vem vós a lescer e nós vai reforçar o pão Vai zentra na glaque com o petão adaptar Vai zentra na glaque com o petão adaptar Vai zentra na glaque, vai zentra na glaque, vai zentra na glaque, vai zentra na glaque Egito do sapato Eu gosto quando ela me deixa forte, roga na cara porque eu sou do cor Tem as piranhas, vem da Zanibó, carra no DJ Jonathan que tá de gloco Os amigos do Chapadão, tá com a cintura ignorante Migo aqui rajada, Demis que vem puxando o bonde Migo aqui rajada, Doka que vem puxando o bonde Que é o cinto ignorante, então vem mulher pra amar o bonde I Christie神山 e Ele 다른 Mas ela vem vós a lescer e nós vai reforçar Vai zentra na glaque com o petão adaptar Vai zentra na glaque com o petão adaptar Vai zentra na glaque com o petão adaptar Paisa, paisa, tá na backa Paisa, paisa, tá na backa Paisa, paisa, tá na backa